Olá, hoje o Nação apresenta uma série de reportagens produzida pela Agência Pública Portuguesa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Assista Rota da Escravatura. Os escravos eram embarcados a partir daqui, as famosas Portas do Mar. É um local histórico, porque aqui aconteciam todas as revoltas possíveis. Porque os escravos não sabiam onde iam. Ele ia para o Calunga e para os angolanos dessa região, o Calunga e para quase toda a região bando. O Calunga é o infinito. O infinito. As pessoas não sabem onde vai. O que que vão acontecer? E então havia revoltas. Havia suicídios nesse sítio. A nossa Igreja do Carmo é um dos lugares históricos da cidade de Luanda e de Angola. Foi construído no século XVII. Depois do abandono do zimbo, era uma moeda, moeda antiga. Os padres e os outros também começaram a usar a moeda viva. Aqui havia um quintalão de escravos. Ele servia então de moeda e eram então cambiados com os produtos que os padres precisavam. Este é um exemplo da articulação da Igreja no tráfico de escravos. Era uma relação comercial. O Vaticano queria também a evangelização. Este é o nosso famoso palácio Dona Ana Joaquina. Era angolana, mestiça, uma das maiores escravocratas em Angola. A escravatura foi um negócio muito lucrativo. E ela conseguiu fazer, construir, não um palacete, nem uma vivenda. Construiu um palácio. Ela recebeu bastante escravos aqui. O atual balizão é o atual balizão, que era o mercado de escravos. Concentração, negociações, trocas. Moravam lá traficantes, comerciantes. E então permitia isto, permitia então ter escravos pronto durante dois meses, três meses, o tempo do barco chegar e negociar e embarcar a mão da obra para o outro lado do Atlântico. A maioria dos traficantes, dos escravos, era portugueses. Os traficantes deviam cuidar da mercadoria e também cuidavam da saúde, do bom aspecto. Porque isso era importante para as negociações. Porque os traficantes, ela revisitava tudo, os pés, a pele, os dentes, para ter uma mercadoria fiável, forte e robusta, saudável, capaz de atravessar o Atlântico. Porque 15 a 20% dos escravos da mercadoria perdia-se por causa das condições de viagem, que era muito difícil. Um terço de escravos era criança. Um terço também de alguns escravos dizem que um terço eram as mulheres, porque as mulheres eram uma mercadoria doce. Não havia perigo de rebelião nos navios, porque também havia esse perigo. A cidade de Luanda era uma cidade de esclavagistas. Era cheia de escravos. A maioria até era escravos domésticos ou para exportar. Isto só parou depois da pressão inglesa, que pressionou Portugal para acabar com o tráfico transatlântico de escravos. Luanda não produzia nada. Só produzia escravos. Até quando houve a abolição da escravatura. As pessoas disseram, mas vamos viver de quê? Luanda não produzia nada. Por exemplo, veja aqui só, temos 1808, é o barco Rosália, vinha de onde? Vinha de Moçambique, da ilha de Moçambique. Saiu com 400 escravos. Isto não é invenção. Isto é aquilo que vem na folha do navio. A função principal de uma fortaleza é exatamente controlar a vinda de barcos, o comércio marítimo. E dentro desse comércio marítimo circunscreve-se também o comércio de escravos, evidentemente. A presença colonial portuguesa em Moçambique começa em 1497, 1505. São marcos que significam a presença de facto, a presença em diferentes portos. Temos, por exemplo, em 1905 saíram 20 mil escravos de Moçambique. Podemos dizer que, na primeira década, primeiros 15 anos do século 19, houve uma saída massiva de escravos. Porque 20 mil é um número representativo. Só para dar uma ideia, uma vila, portanto, vamos imaginar que Maputo seria uma vila na altura, o número normal de habitantes era de 3 mil a 5 mil. Então, 15 mil por ano, nós temos uma razia autêntica de uma autêntica vila. E as vilas que tivessem 5 mil habitantes já eram grandes. Nós temos, num período de dois séculos, nós temos um mínimo de 9 milhões de contabilizados. Mínimo. Estas imagens realmente são ilustrativas daquilo que era o comércio dos escravos. Aqui mostra, portanto, alguém em pranto. Está a mostrar que aqueles são os que foram levados, mas com a conivência dos chefes locais. Muitos de nós moçambicanos não sabemos que foram compatriotas que participaram e tiveram um papel crucial, sem os quais os portugueses não tinham como ir caçar escravos. As mulheres, por causa da função reprodutiva, tinham um valor um pouco maior. A partir do momento em que ela tivesse um filho, se fosse um filho bebê, assume-se que o bebê vai crescer e o bebê vai, é já um outro escravo. E se for bebê mulher ou criança mulher, também já é outro potencial escravo reprodutor. Para poder evitar ser violada, para poder evitar ser violentada, para poder evitar que lhe matassem os filhos. Em várias circunstâncias nós temos relatos que ela acabava por se entregar. Quando estão para ser vendidos, os comerciantes e os potenciais compradores batem para ver se chora. Quem mais chora significa que é menos forte. Então, a mulher, ao apanhar, acabou por arranjar uma maneira de chorar pouco... Ela começa, começa... Acaba não tirando a voz. E essa maneira de chorar ficou até os nossos dias de hoje. Foi a escravatura, foi o trabalho forçado, mas ficou toda uma mentalidade e uma forma de submissão que é transmitida intrinsecamente de geração para geração. Algumas das nossas danças que hoje ficaram cultura. É toda uma gestura mímica que está ligada à questão da colonização. Então, você ainda dança a retratar o que foi a escravatura. Então, a mentalidade... A escravatura ainda está na cultura. Não saiu. Não são 40 anos que tiram. Cabo Verde nasceu num contexto especial. Uma nova mudança da economia atlântica que era a introdução de uma nova mercadoria que era o escravo negro. Pela primeira vez, um espaço vai ser totalmente transformado num hipermercado ao céu aberto de compra e de venda de escravo. Esse sítio onde estamos era estruturado em volta de um conjunto de casas comerciais chamados Sobrados. E essa arquitetura civil vai ser organizada em volta do mercado. O mercado de compra e de venda de escravos. E no meio desse mercado vai haver o pilorinho. O pilorinho nunca existiu em África. É realmente um instrumento de imposição do poder que vai começar na Europa. E pela primeira vez, o pilorinho vai ser transportado em África, ao sul do Sahara. Por quê? Para justamente, realmente julgar e castigar os escravos. Vai ser um dos elementos mais dolorosos do comércio atlântico do escravo. Era realmente uma pena moral. O essencial aqui é de ver que Cabo Verde sempre resistiu. Não é só Cabo Verde, mas os africanos. Quando os portugueses entenderam que os africanos tinham uma técnica de comunicação, que eram os tambores africanos, aqui em Cabo Verde o tambor vai ser proibido. E foi aqui, em Cabo Verde, que as mulheres utilizavam o corpo para tocar tambor. E hoje é o batuque. E o batuque faz parte da memória coletiva do povo de Cabo Verde. Há uma questão que podemos colocar. Por que nesse espaço perdido, seco, com muito calor, com pedra, havia tantas igrejas por metro quadrado e por habitante? É porque pela primeira vez vai ser desenvolvido o marketing econômico em volta do comércio atlântico dos escravos. Vai haver dois tipos de escravos. Os escravos boçais, brutos, e os escravos ladinizados. O preço do escravo boçal era mais barato do que o escravo ladinizado. Aqui estamos na Catedral. Por que nesse espaço atlântico perdido no meio do mar há uma necessidade de construir uma catedral gigantesca, realmente? Porque primeiro Cabo Verde era reconhecido já no Atlântico como um espaço estratégico de compra e de venda de escravos. Mas também temos de dizer que esse dinheiro para construir as casas, as fortalezas, as igrejas e a Catedral era o fruto da compra e da venda dos escravos, dos impostos. O que é interessante é que a Pia Batismal, que devia ficar em frente do altar, como em qualquer igreja, em qualquer catedral, a Pia Batismal estava aqui, na rua, em frente da Catedral. Isso demonstra mais uma vez que o batismo dos escravos era um batismo industrial. Os escravos eram batizados, mas não tinham o direito, depois de ser batizado, de entrar na Catedral. Demonstra realmente que esse batismo era mais um batismo econômico do que um batismo da fé. Aqui estamos na Fortaleza São Filipe, que foi construída em 1580. E vai ser o último sistema defensivo que vai ser construído aqui, na cidade de Velha. Cabo Verde vai ser, logo a partir de 1470, um dos lugares mais defendidos no continente africano. Porque o comércio de compra e de venda de escravos vai realmente, logo cedo, chamar a atenção dos piratas europeus. A partir do século XVII, o continente africano vai se mudar, digamos, de donos, de proprietários. Pouco a pouco, Portugal vai ser esforçado, a partir do século XVII, do continente africano. O comércio atlântico do escravo vai ser ainda mais feroz. É nesse século XVII até o século XIX que vai haver a maior saída dos africanos do continente. Hoje, há várias tese que dizem que os africanos venderam os seus próprios irmãos. Mas temos de rever o contexto atlântico dos escravos. De quem era a iniciativa desse comércio? Era uma iniciativa exclusivamente europeia. Dizer que os africanos entraram nesse comércio por necessidade é de esquecer realmente esta questão da estruturação do comércio atlântico dos escravos, que era, para mim, uma necessidade exclusivamente ocidental. Nós estamos em Caxeu, um dos pontos que os portugueses escolheram, ainda no século XV, para comerciarem ao longo da costa africana. Caxeu foi um dos principais portos, se não mesmo o principal, em termos de resgate de escravos. As Índias Ocidentais tinham sido descobertas, estou a falar da América Central e América do Sul. Era necessário, efetivamente, mão de obra, muita mão de obra para alimentar as plantações aí existentes. O resgate efetuava-se aqui, mas também efetuava-se noutros pontos. Ao longo de todo o rio há outros pontos e há outros presídios que foram criados justamente para favorecer este negócio. Portanto, eram escravos, era cera, era pimenta, mas eram também couros, não é? E, em contrapartida, os portugueses traziam, por exemplo, barra de ferro, tecidos, traziam, por exemplo, buzigangas e, muito mais tarde, álcool. Não eram os portugueses que, efetivamente, iam caçar os escravos. Portanto, eram, basicamente, os reis e a classe alta, digamos, dessas sociedades tradicionais que traziam e comerciavam. As pessoas eram escravizadas porque foram presas numa guerra, ou porque tinham dívidas que não podiam pagar, ou porque eram de castas inferiores, não é? Havia uma série de razões e, para o comércio desses escravos, havia intermediários. Não só os grandes comerciantes que residiam, basicamente, aqui em Caxéu, mas também os lançados, não é? Lançados eram brancos, alguns deles de origem judia. Esse nome lançado tem a ver com um indivíduo que se vende a si próprio, que vende a pátria, um indivíduo descaracterizado, um indivíduo sem moral. Eles vinham e conseguiam, inclusivamente, viver, digamos assim, nas matas. Eles passaram, literalmente, a ser os intermediários entre os chamados negreiros e, efetivamente, a população africana. Os reglos e os reis africanos que, ao longo de todo esse rio e dos diferentes pontos que constituem os presídios e fortes portugueses, comerciavam, efetivamente, escravos. Dá para ver nesses edifícios, não é? O caráter é magnificente, não é? São edifícios pomposos para a altura e dá para perceber que os moradores de Caxéu, ou seja, os comerciantes, eram indivíduos poderosíssimos. E que davam-se ao luxo de, efetivamente, se contrapor ao próprio capitão Moro, que era a autoridade máxima da coroa portuguesa em Caxéu. Esses moradores contavam com o apoio dos reglos africanos, não é? Porque era com eles que negociavam mais diretamente, não é? E, digamos que, todo o sucesso da implantação e da fixação portuguesa aqui dependia, em grande medida, desses moradores e desses grandes comerciantes. Nós encontramos-nos no Forte de Caxéu. Era para ser um forte muito mais robusto, provavelmente comparado ao forte da cidade velha em Cabo Verde, da importância que o comércio de escravos em Caxéu tinha. Começou-se a conceber e, pelo menos, a falar dele logo depois da restauração, ou seja, logo depois de 1640. Veio a ser construído muito depois porque a coroa portuguesa tinha, efetivamente, variadíssimos problemas financeiros, que não permitiram que o forte fosse construído na devida altura e que pudesse servir de posto avançado para que a constituição da povoação pudesse ser uma realidade. Nota-se, claramente, que o local escolhido é um local que tem um ângulo para poder fazer face às investidas marítimas de outras potências coloniais, quer a montante, quer a jusante do rio, mas também é um forte que tem canhões virados para a povoação, fazendo antever a possibilidade de as autoridades portuguesas serem atacadas pelos africanos. Aliás, isto acontecia à Miúde, quando não existia o forte, e os africanos chegavam ao ponto, inclusivamente, de humilhar e exigir pesados tributos aos moradores e às próprias autoridades portuguesas aqui. Portanto, é um forte que, de alguma forma, dissuadiu as investidas das potências outras, que não Portugal, e que efetivamente permitiu que o resgate de escravos pudesse florescer minimamente. Fala-se de cerca de 3 mil escravos por ano, é a média, e se considerarmos que esse resgate demorou cerca de 3 séculos, mais coisa, menos coisa, sensivelmente mais coisa, porque demorou mais que 3 séculos, estaremos em condições de dizer que este forte permitiu que daqui de Caxeu, não apenas desta população chamada Caxeu, Caxeu e povoações circunvozinhas, pudesse sair, efetivamente, cerca de 1 milhão de escravos. Estamos num local, já na zona do Nordeste, cujo nome é Anambó. É o local onde se estabeleceram, portanto, os primeiros colonizadores e os escravos que tiveram que trabalhar nas plantações do açúcar. A maioria da população é, de facto, escrava dessa zona do continente, desde a Baía dos Escravos até a região do Congo. Não consigo dizer quantos, mas já se fala de um grande contingente de escravos. Dos milhares, já. Dos milhares, já. Estamos a falar dos finais de 400 e já dos princípios do século XVI. A partir do século XVIII, que é já outra época, são, de facto, transferidos para um novo mundo. Sobretudo para o Brasil, os mercados da Baía, do Rio de Janeiro. Portanto, aqui era uma espécie de zona de engorda. De facto, era um local de transação importante para o comércio colonial. São Tomé e Príncipe foi o centro da irradiação da fé cristã na África Ocidental. E essa igreja representa dos primeiros locais onde esses escravos, vindos da região do Congo, eram batizados e eram iniciados na fé cristã. Eram forçados a tornar-se, a tomarem novas identidades, que finalmente servia o poder colonial. A abolição da escravatura em Portugal é estabelecida em 1869. Mas, lamentavelmente, em São Tomé, a abolição só acontece em 1875. No século XIX, começa-se a plantação do café, mas a questão que se põe com muito cuidado é a questão da mão de obra. Quem produz? Foi um processo difícil, porque os antigos trabalhadores não quiseram contratar-se com os antigos patrões, em função de todo aquele processo que os escravos sofriam em termos de castigos corporais, em termos de utilização do ferrolho, enfim. Para o trabalho forçado, vai-se estabelecer contratos de trabalho. Infelizmente, não eram muitas vezes exequíveis, porque muitos que viam não conseguiam regressar. Esta rua em que nós estamos é que é chamar a Travessa do Pelourinho. Os trabalhadores vinham por essa rua, sempre em fila, controlados por chamados soldados cipaios, é que os conduzia até à curadoria. Neste sítio aqui, ficava um barracão. Esses serviçais, depois de serem inscritos, eram atirados para esse barracão, até que viessem os patrões para os receber. A partir de 1876, já temos os primeiros contratos. Nesses contratos, eram estabelecidos o que as pessoas tinham como direito e como deveres. O que os serviçais, de facto, não esperavam, era que a sua vida era um bocadinho a semelhança da vida militar. Quando se levantassem de manhã, era necessário se posicionarem em fila, no sentido de lhes serem destruídas as tarefas, de serem controlados. Havia maus-tratos, imensos maus-tratos. Temos, de 1876 até 1974, toda uma anancial de humilhações, de trabalho forçado, que, de facto, o país viveu. O Nação de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá! E aí